MÚSICA Continuando com o nosso programa, vamos agora ter que o jovem Mátio Correia, que se encontra em Montreal. Obrigado Nelly, bom dia, ou seja, bonjour, seja bem-vindo novamente à cidade de Montreal, onde eu estive a participar no Congresso das Comunidades Portuguesas. E vou-vos trazer essa reportagem no próximo sábado. Agora estou em frente à Basílica de Notre-Dame, aqui na zona antiga de Montreal, Old Montreal, que também já está iluminada para esta época de Natal, porque falta apenas um mês a partir de hoje para chegarmos ao Natal. Já está a passar rapidamente, não é? Vamos agora passar para um sítio mais quente, Miami, na Flórida. Eu estive lá na semana passada para participar no jantar anual de gala da PALCAS, Portuguese American Leadership Council dos Estados Unidos, e vamos ver como decorreu na reportagem que se segue. O hotel Hyatt Regency, em Coral Gables, Miami, Florida, recebeu os membros e amigos da Portuguese American Leadership Council dos Estados Unidos, na sigla em inglês, PALCAS. Na sexta-feira, os convidados participaram no Cocktail de Boas-Vindas, no Jardim do Hotel, para uma sessão de networking e confraternização. A oradora convidada foi a autora luso-americana de Nova Iorque, Catherine Vaz, que lançou o seu romanço premiado e titulado Above the Salt. No sábado à noite, realizou-se a vigésima quinta galha, anual de reconhecimento da PALCAS. A PALCAS é uma organização nacional americana, fundada em 1991, por um grupo de empresários de sucesso, com planeamento estratégico para criar e implementar programas, que se centram em três áreas, liderança, advocacia e comunidade. A cerimónia iniciou-se com o consultor da Google, Nuno Guerreiro, servindo de mestre de cerimónias, e entubou-se os hinos nacionais. A cônsul honorária de Portugal, em Miami, Carolina Randeiro, foi a chair da gala e deu as boas-vindas a todos. Minha mensagem a todos vocês é que gostem do meu estado aqui, porque eu amo Coral Gables, gostem do Miami, é quente, eu sei, é quente nos bairros, mas é quente fora. Tenham divertido aqui, gastem dinheiro aqui, por favor, para ajudar a economia, não porque nós precisamos, mas nós apreciamos, os pequenos negócios apreciam, a America Mile e os restaurantes aqui são realmente bons restaurantes. E, além disso, tenham divertido, tenham divertido, A presidenta de Palkas deste ano, ele usou a americana Catherine Soares, que também teve o uso do microfone. Genta da Nossa falou com a Presidente sobre a noite de gala. A Palkas é a única organização de cariz nacional nos Estados Unidos que zela em prol dos interesses da comunidade luso-americana. Existimos desde 1991, ou seja, há 32 anos, e agora esta é a nossa 25ª gala. Nem sempre fazíamos uma gala, mas sentimos a necessidade, à certa altura, de reconhecer o sucesso da comunidade luso-americana. O embaixador de Portugal em Washington também esteve presente e falou para a Gente TV. Tive o gosto, o ano passado, depois de chegar a Washington, de receber na residência, de fazer uma recepção na véspera da gala do ano passado, e foi o meu primeiro contacto com a Palkas, com os diretores da Palkas, e com todos os representantes das várias comunidades portuguesas de todos os Estados Unidos. Este ano, aqui na Flórida, comemoramos não só esses 25 anos, como também o facto de estarmos aqui num Estado que, hoje em dia, a Flórida é o Estado que mais tem recebido portugueses nos últimos anos. Serviu-se o jantar de pratos portuguesas, bacalhau e picanha. O vice-presidente da Palkas, Joe Santos, subiu ao palco para anunciar o lançamento de um novo projeto da organização, a Heritage Portugal, um programa de estudos e intercâmbio cultural para jovens luso-americanos. Durante a noite, a organização apresentou três bolsas de estudos a alunos e foram reconhecidos sete indivíduos de sucesso com os prémios Palkas Leadership Awards 2023. Para a semana que vem, continuamos a apresentar mais pormenores da gala anual em Miami, da Palkas. Palkas, Portuguese American Leadership Council dos Estados Unidos da América. Parabéns a esta organização pelos 25 anos de jantar de gala anual e 32 de existência. Parabéns à Catherine Soares, presidente deste ano, pelo reconhecimento feito aos indivíduos de sucesso da comunidade luso-americana. Foi um prazer participar neste evento e para o ano estarei presente. Só que não é em Miami, infelizmente vai ser em Nova Inglaterra, porque se fosse em Miami, eu ia já de vez para lá, porque está muito mais quente do que aqui no Canadá, principalmente em Monte Real, está a nevar esta manhã, mas amanhã o Pai Natal chega a Toronto, porque já estamos em quadra natalícia, não é? Eu vou agora para o sítio mais quente, para o interior do edifício e eu vou marcar o encontro consigo daqui a pouco. Vou passar a missão para a Nelly. Por isso, até já. Obrigada, Mátio. E o Mátio vai voltar mais tarde para apresentar mais um segmento em Gente Análise de hoje. Vamos agora ter mais bons conselhos. Voltamos em pouco tempo. Wales Bay Apart Hotel Wales Bay Apart Hotel oferece-lhe um espaço privado e moderno com todo o conforto de casa e do hotel de quatro estrelas em São Miguel. Wales Bay Hotel, 12 km de Ponta Delgada, perto da Vila das Capelas, com vista a mar. O hotel ideal para estadia curta ou longa duração, para férias relaxantes e inesquecíveis em São Miguel, fique no Wales Bay Hotel. Oferta de 30% de desconto, com listas dias até maio. Celebrando 53 anos, Libro Jewelry espera por si na recém-decorada orvisaria, especializando-se em joalharia portuguesa importada de Portugal. 850 da Street West. Visite a loja online. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curta-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999, Bloor Street West. Para o Festival de Inverno de 2024, Gente da Nossa escolheu a maravilhosa Praia de La Romana e o excelente Resort Bahia Príncipe Grande, na Dominicana. De janeiro 30, por duas semanas, e fevereiro 6, por uma semana, saia do frio e venha fazer férias com Gente da Nossa. Lugares são limitados. O Sérve já o seu lugar na Praia de Bahia Príncipe Grande, La Romana, com o Festival de Inverno de Gente da Nossa. Os jornais não são todos iguais. Claro, todos dão notícias, mas o que é que nos torna diferentes? Os números anuais falam por nós. 52 temas de capa com 600 entrevistas, 216 opiniões de Vox Pop, 720 mil palavras. Ah, e claro que também temos as melhores páginas de entretenimento e desporto. Millennium Stadium, às sextas-feiras, em formato de papel, todos os dias e a toda hora, em mileniumstadium.com. E aí E aí